Hélio Santos, coordenador do Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo. Complementar as atividades aqui apresentadas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. A Federação do Foco ao Português e o Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo agradecem o convite. Dão os parabéns pela realização desse segundo Festival Folclore. Também damos os parabéns pela montagem desta estrutura. Relativamente à Federação de Passagem de Socio-Efectivo deste grupo, está na mão do grupo. A Federação do Foco ao Português e o Conselho Técnico do Alto Ribatejo não prescindem dos níveis de qualidade e representatividade, que também tem fama na nossa região. Por isso está na mão do grupo manter e atingir os níveis de qualidade que se pretende. Também realizar o processo técnico é um elemento fundamental. É algo que está a ser efetuado e quando esse processo técnico estiver efetuado e é a vista final, este grupo passará a ser efetivo. Relativamente aos outros grupos, muito obrigado por nos visitarem. Espero que tenham uma boa atuação, tenham um bom regresso a casa. Agradecer aqui à Junta de Freguesia o apoio que tem dado a este rancho e aos ranchos da Freguesia. Agradecer também à Câmara Municipal de Fresa de Rezeza o apoio que dá aos grupos, o apoio que dá também à Federação do Foco ao Português e ao Conselho Técnico quando é solicitado. É dos bons municípios que nós temos na nossa região e no país. Agradecer também a toda a população que permite com que este rancho mantenha a atividade. Relativamente a este evento, sugerir ao grupo ponderar-se a necessidade de realizar um desfile nestas condições. Na nossa região temos tentado evitar os desfiles, por isso fica à consideração do grupo. Relativamente a este evento de se realizar o desfile, pensamos que nestas condições preferimos, se calhar, evitar-o. E também vamos tentar, e habitualmente na nossa região, que tentamos cumprir os horários. Mas dá-vos parabéns a este grupo pela sua atividade e desde já peço desculpa porque terei que me ausentar, não poderei ficar até ao final devido a outros eventos. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa graça a todos.